Música 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 Ele é o Santos, equipe, Shaq Moitay pra Tintin Ele é o Santos, equipe, Shaq Moitay pra Tintin Ele é o Santos, equipe, Shaq Moitay pra Tintin Ele é o Santos, equipe, Shaq Moitay Vamos pegar, irmão, vamos pegar, irmão Pra cima, ele é o! Pra cima, ele é o! Vamos pegar a culpa! 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 O que é isso? Júlia! 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 Obrigado. Aplausos 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 Aplausos